Abra os olhos, não espere mais Fecha a porta, não olhe pra trás Abra os olhos e diga adeus Não esqueça nada, que é tudo seu E não se esconda mais Em meio ao lixo que o mar traz E não se esconda atrás De estrelas que não existem mais E se for amor, como há espinhos na flor E se for amor, será sempre amor E se for amor, como há espinhos na flor E se for amor, sempre haverá dor Abra os olhos, não pense mais Fecha a porta, não diga onde vai Abra os olhos e entregue a Deus Não esqueça nada, que é tudo seu E não se esconda mais Na sombra que o seu muro faz E não se esconda mais E não se esconda atrás E não se esconda mais Legenda Adriana Zanotto